Olá, tudo bem? Recentemente eu liguei o meu computador e mesmo digitando a senha corretamente apareceu a seguinte mensagem. Esta opção de entrada está desabilitada devido a tentativas de entrada com falha ou a desligamentos repetidos. Use outra opção de entrada ou mantenha seu dispositivo ligado pelo menos duas horas e tente novamente. O problema é que eu tinha que preparar um documento urgente e não poderia esperar duas horas para ver se esse problema desaparecia. E foi aí que eu resolvi buscar uma solução e como eu consegui, estou compartilhando a mesma com você aqui nesse vídeo. Lembrando que para ajudar o canal é muito simples, é só você deixar o seu like, se inscrever e ativar todas as notificações e também se quiser ajudar financeiramente o canal com qualquer valor, é só enviar um Pix para a chave que está fixada no primeiro comentário. Vamos à solução para esse problema. Bem, a primeira coisa que você precisa fazer é reiniciar o seu computador, clicando no sinal do canto inferior direito, depois em reiniciar e em reiniciar mesmo assim. Após o computador ser reiniciado, clique em esqueci meu pin. Se voltar para a mesma tela, clique em esqueci meu pin novamente. Antes de seguir para a próxima etapa, você precisa instalar o Microsoft Authenticator no seu smartphone. Faça isso para confirmar o número que será exibido na próxima etapa. Após instalar o Microsoft Authenticator e fazer o login com a mesma conta da Microsoft usada no computador, clique em enviar notificação e confirme no aplicativo o número que apareceu na tela. Você também pode usar a sua senha do Hotmail ou Outlook para fazer o login. Para isso, é só clicar em use sua senha nesta próxima tela que vai aparecer. Após você não conseguir fazer o login pela autenticação do aplicativo, aí você precisa digitar a sua senha do Hotmail ou Outlook. Após esse processo, será gerada uma solicitação de entrada com o nome. Agora, você precisa acessar a caixa de entrada do Outlook para confirmar a solicitação. Após esse processo, clique em continuar, crie um novo pin e anote, pelo amor de Deus. Após fazer esse processo, é só clicar em OK e o seu computador será reiniciado normalmente. Espero que eu tenha te ajudado. E calma, não precisa ir embora agora, tá ok? Fique à vontade para assistir outro vídeo do canal. Fique com Deus, se cuida e nos encontramos no próximo vídeo.